Ter algumas viradas de chaves. Então pra gente começar, eu vou fazer algo que eu sempre fiz desde o início e foi assim que tudo começou pra mim na Terra, que é compartilhar uma gota com vocês. Todo mundo aí tem um óleo, o seu óleo de preferência? Tá na mão? Tá fácil? Vamos fazer o nosso movimento? Pode ser? Você sabe comigo? Então vamos lá. 12 dias até hoje. E foi num evento como esse, que, é... Vou voltar um pouquinho, né? Só voltar. Quem já conhece a minha história, sabe que eu comecei como cliente, usando os óleos. E eu fiquei muito admirada, o quão incrível eles eram, isso a gente não tem dúvidas, mas eu fiquei também indignada, como que eu não conhecia a óleo essencial ainda? Onde estava isso? E foi com essa curiosidade que eu comecei a buscar mais informações sobre o negócio, né? Empresa e tudo mais. E aí vendo que ia ter uma convenção, ia ter o Grand Open, a abertura de Dona Terra Brasil, que eu fui lá pra ter a minha própria visão. Eu queria também florescer dentro de mim a parte de como eu faria pra levar pra vida de mais pessoas aquilo que eu tinha tido com os olhos. E foi aí que eu, um evento como esse, sentada aí, né? Na minha cadeira, junto com as minhas amigas, que quando eu percebi o quão incrível os produtos eram, eu também comecei a falar pra todo mundo. E elas vieram comigo pra ter a própria visão também. Elas estão ali hoje, né? Amo vocês. E foi através disso que a gente disse sim pra Dona Terra. Num evento como esse, que a gente soube o quão grandioso a empresa era, o propósito, quem estava envolvido. Ali eu tive certeza que eu podia pôr meu tempo e energia pra levar essa transformação pra vida de mais e mais pessoas. Então, gente, se você tá aí hoje pensando ou com alguma dúvida ou, assim, seguro, se é pra você ou como você vai fazer isso, comece compartilhando, comece com a porta na mão e faça isso pra muitas pessoas. Se você quer ser realmente transformação, coloca energia, coloca verdade naquilo que você tá levando. Compartilhe suas experiências, sua história. Nós seremos contadores de uma história única. Eu conto a minha história todos os dias. É isso que eu faço. É isso que quem me acompanha aí vê que... É isso que a gente quer, né, gente? Quantas histórias a gente teve aqui, quantos relatos. A gente não tem dúvida de que essa transformação cultural vai acontecer. E aí só depende de você saber se você vai fazer parte de quem vai levar essa transformação, vai junto com a gente levar isso pra todo mundo ou se você vai ficar consumindo, né? Se é uma pessoa que eu tenho certeza que aqui todo mundo vai consumir os olhos, independente do que aconteça. Mas eu convido vocês hoje a florescer dentro de você essa vontade de fazer da Terra junto com a gente. porque a gente tá precisando de muita gente pra fazer o bem. Bora juntos fazer o bem? Bora? Bora novatizar esse mundo, não? Quem vem comigo? Tamo junto? Então é isso, gente. Obrigada. Tenha uma tarde aí maravilhosa.